Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Para receber todas as notificações, é só assinalar o sininho. Prazer enorme ter você aqui. Bom, tudo prontinho, tudo beleza? Então, neste momento, vamos conferir os números da Peter Hill 14 e 20 de hoje. Tudo prontinho? Peter Hill 14 e 20. Anote aí para você. Boa sorte! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!